Está no ar o duelo fura-olho! Bom gente, eu nem preciso falar como aconteceu a furada de olho, né? Não preciso dizer que a atual pegou o namorado da amiga Porque afinal, roubar a namorada da melhor amiga aqui já não é nenhuma novidade Já é uma coisa normal no duelo fura-olho aqui do Melhor do Brasil Agora vamos ver o que rolou no dia que as duas Ex e atual ficaram cara a cara Olha só, o dia da inscrição Roda aí, olha o barraco Meu nome é Adriana, tenho 24 anos e sou ex do Fábio Meu nome é Fábio, tenho 26 anos e sou ex da Adriana Meu nome é Patrícia, tenho 22 anos e sou atual do Fábio Cheguei na casa dela, catei ele na cama dela Catei mesmo, já queria ficar catei mesmo Catei mesmo Que lindo Você nem onde foi, foi para o girafa De um bom bagaço, meu amor Quem fosse na minha casa era capaz de traçar até minha mãe Ela tinha vergonha de mim, alguma coisa Então, ela sempre falava dela Entendeu o que? Ela chifrava ele? Ele tá reclamando do que, minha querida? Ele tá chifrando você comigo Você não grita comigo, não é que você chifrou? E a girafa pediu o pescoço dela de volta Porque olha pra isso Você passando na vela, você vai ter carne Você só tem o olho só assim Pega no colo, amigo Ele pode não me pegar no colo Mas garanto pra você que eu faço barba, cabelo e bigode Coisa que você não fazia Que que é isso? Como assim? Garanto? Garanto que você tivesse que... Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Me arrependi Quando você chegou lá e tava lá na minha cama Linda e maravilhosa E você? Eu te arrependi, irmão Você tava atrás dela ontem? Se eu pego você, eu te arrebento. Para com isso, é, mano. Eu pego pra você, eu te arrebento. Ele é pau-mandado, Adriana? Ele faz o que eu mando? É, Patrícia? Se ele não faz a palavra de um pedido. Ah, é? Numa boa, Fábio? Numa boa. Eu trago ele muito bem, vai me obedecer. Deixa eu falar nisso. Patrícia, quem que é melhor nas quatro paredes? Lógico que é eu. Se não fosse eu, ela não tinha perdido ele pra mim. Ela tem uma pegada, essa aí já não tem a pegada. Hoje ela fica passando na minha porta. Ele tá na minha casa todo dia, eu não preciso ficar. E o que que ele foi fazer na minha casa? Pera aí, pera aí. Apanha, por isso tá com medo de falar ruim. Eu não, não apanha, ela me dá carinho, coisa que você nunca me deu. Carinho, tudo mais, Fábio? Carinho, tudo mais, olha a tua mãe daqui, ó. Por que que você acha que eu perco uma máquina? Olha o tamanho da Diabolane, parece aquele tanque, filha. A Diabolane é famosa, participou da cor. Tudo que foi, homem bonito, pegou nela. E você, quem pegou? Nem o cachorro quis se segurar. Nem o cachorro quis se segurar. Nem o cachorro quis se segurar. E quem é que vai ganhar essa disputa lá no palco, Melhor do Brasil? Eu. Quem conhece mais o Fábio? Eu conheço mais ele do que ela. Brasil, torça por mim, porque eu vou ter ele de volta. Eu acho que o negócio vai ficar feio lá, hein? Brasil, torça por mim, porque eu vou provar que esse pau de vara tripa não vai ganhar ele de volta, porque eu sou mais ele. Eu nem quero ver o que vai acontecer aqui no palco. Então, chegou a hora, vamos conhecer o queridão, o gostosão desse sábado. Pode chegar, Fábio! Vem pra cá, Fábio! Ele que é paulista de Itaquera, tem 26 anos, 1,60m de altura, adora jogar bola e tomar uma cervejinha. Fala, Fábio, tudo beleza? Tranquilo. Bom, a gente tava conversando lá atrás e você tava me explicando que a sua ex, a família da sua ex, que é a Adriana, não gostava muito de você. Eu gostava, eu tentava fazer com onde chegar perto da família dela, ah, não, não vai lá não e tal. E a mãe, eu ainda tô tentando fazer por onde e tal, ela gostava de você e tal. Aí vocês não podiam se encontrar na casa da família da Adriana. Aí vocês se encontravam na casa da Patrícia. Isso, exatamente. A sua atual namorada. Sim! É, atual namorada. Entendi, então eu quero entender. Aí vocês se encontravam lá, né, a Patrícia ajudava vocês dois a poderem namorar, já que a família da Adriana não gostava de você, certo? Bastante, bastante. Então aí, um belo dia, o que aconteceu? A Adriana não apareceu lá? Não apareceu e, evidentemente, como ela tinha acesso permitido pra entrar na casa... Aí, peraí, peraí, quem beijou quem? Foi você que foi lá e deu um um na Patrícia ou foi a Patrícia que deu um um em você? Não sei, acho que foi os dois, né? Foi os dois, né? De repente bateu a química e... O que você acha que vai acontecer a hora que a ex e a atual estiverem frente a frente aqui disputando o prêmio e o seu coração? Sei não, porque as duas quando se encontram na rua é aquela pegada ainda... Ah, é? Ah, é aquela pegada. Não pode nem cruzar na mesma calçada? Ah, não sei não. Ih, meu Deus do céu. Bom, Fábio, bem-vindo ao duelo Fura Olho. Senta lá, fica à vontade, porque eu não quero nem ver o que vai acontecer. Diz que as duas não podem nem se cruzar na mesma calçada, então... Bom, agora que a gente já sabe a versão do Fábio, vamos conhecer a versão das mulheres que brigam pelo gostosão do Fábio e também pelo superprêmio de 3 mil reais. Aí vem elas. Do lado esquerdo do palco, pesando 91 quilos, com 1,58m de altura e 22 anos, a atual namorada do Fábio, Patrícia. Do lado direito do palco, com 1,66m de altura, pesando 50 quilos e com 24 anos, a ex-namorada do Fábio, Adriana. Meninas, venham aqui, meninas. Podem descer, meninas. Venham, porque o duelo Fura Olho hoje vai ser sensacional. O Fábio agarrou a melhor amiga da ex-namorada dele. Fala, Adriana. Tudo bem? Bem-vinda. Recebo o carinho da minha plateia. Fala a boca, Jabulani. Tudo bem, Patrícia? Jabulani, Jabulani, Jabulani. Não, Jabulani não. Não comece a chamar ela de Jabulani. Peraí, eu nem apresentei. Eu nem comecei a chamar. Uma já chamou a outra de Jabulani. Jabulani, Jabulani, Jabulani. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu entender. Peraí, eu quero entender. Adriana, você namorava o Fábio e aí vocês se encontravam na casa da Patrícia, é isso? Se encontro até hoje. Você dava bolo? Como é que é? Se encontro até hoje. Você se encontra até hoje? Você se encontra até hoje? Mas você não é a ex-namorada dele? Você vai trocar eu por ela, esse pau de varatripa? Pau de varatripa? Pau de varatripa? Pau de varatripa, não. É jabulani pra cá. Minha filha tá com o quê? Agora, ô Patrícia, Patrícia, você furou o olho da sua amiga, Patrícia. Ela bobeou, deixou lá moscando, eu peguei. Ela não dava assistência? Ela deixava ele sozinho na minha casa. Agora eu quero ficar com a pessoa. A pessoa vai ficar na minha casa o dia inteiro esperando a pessoa. Deixava ele sozinho? Mas você deixava ele sozinho? Eu tô com a minha casa dela. Eu tô comigo agora? E eu tava você. Ontem, vai nessa, filha. Se ele tava comigo ontem. Jabulani! 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 Rodrigo, você acha que ele vai deixar... Jabulani, não. Você acha que ele vai deixar um monte de carne desse que ele tem onde pegar pra subir no meio dos ossos? Meio do osso? Não, 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 não. Osso, não. Pera aí, subir no meio do osso, não. Calma, Patrícia. Calma, Adriana. Calma, calma você em casa também, porque senão não vai dar. Senão não vai dar. Não vai começar nunca o programa. Bom, cada resposta certa vale 10 pontos. Lembrando que se errar, os pontos vão pra adversária, tá bom? Quem apertar primeiro o botão, responde. Mas só depois que eu disser, valendo. Depois que vocês responderem, a gente confere as respostas que já foram gravadas pelo Fábio pra não ter mais confusão aqui no duelo Fura Olho. Então vamos começar, meninas. Ex-namorada Adriana, atual Patrícia, mão pra cima. Porque nós perguntamos pro Fábio e ele respondeu isso. Eu paro tudo e vou embora. Eu paro tudo e vou embora. O que será que faz o Fábio parar tudo e ir embora? 1. A namorada fazer cena de ciúmes no trabalho dele? 2. A namorada errar o nome dele na primeira noite de amor? Ou 3. A namorada sair com ele e olhar muito pro lado? Atenção. Valendo! Muito bem. Adriana, qual é a resposta? O que faz o Fábio parar tudo? A namorada fazer cena de ciúmes e a namorada errar o nome dele na primeira noite de amor? Ou a namorada sair com ele e olhar muito pro lado? 1, 2 ou 3? A 3. A número 3? Vamos ver então. Fábio, é com você. Qual é a resposta? Se a minha namorada sair comigo e ficar olhando pro lado, eu vou embora. Certa a resposta! Muito bem, Adriana. 10 pontos pra você. Muito bem. É só o momento, Rodrigo. Depois você vai ver. Não vai ficar nem com 10 centavos. Meninas, se o Fábio sai do trabalho e vai tomar uma cervejinha com os colegas, ele liga imediatamente pra avisar ou espera a namorada ligar indignada horas depois? Quando ele sai pra tomar uma cervejinha, ele liga ou espera a namorada ligar? Atenção. Valendo! Patrícia. Número 2. Número 2? Número 2. Ele espera. Vamos conferir então, Fábio, você liga quando vai tomar uma cervejinha ou espera a namorada ligar indignada, hein? Quando eu saio com meus amigos pra tomar uma cerveja, eu espero a minha namorada ligar. Certa a resposta! 10 pontos pra você, Patrícia. Parabéns, atual namorada. Empata a competição aqui no Diálo Curaú ali. E agora, chegou a hora do primeiro desfile, hein? Porque, gente, ó, o primeiro desfile é aquele que tem tudo a ver com o Fábio. Fábio, por favor, dá uma relaxada agora, fica tranquilão, viu? Porque você vai voltar pra sua infância. Você vai desfrutar agora de um verdadeiro conto de fadas. Bom, o Fábio, vocês viram, né, que ele gosta, assim, como é que eu vou dizer, de uma mulher um pouco mais cheinha, né? Não é não, Fábio? Hã? Hã? Tem lugar pra ele chegar, porque a finalista ele abraça, ele pensa que ele tá abraçando ele mesmo. Ele, é, perdi. Ele gosta, ele pensa que tá abraçando ele mesmo. Então vamos imaginar que a amada do Fábio é uma personagem de um conto de fada. Então ele vai ter que escolher agora uma personagem pra ser a sua companheira, aquela que vai acompanhar as suas aventuras. Agora, preparado, Fábio? Opa! Vamos lá, o nosso primeiro personagem é a Cinderela. Pode chegar, Cinderela. Olha a Cinderela. Eita. O que é isso? Cafete, Cinderela. O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu filho? Calma. O que é isso? Cinderela. A Cinderela teve um problema, porque a Cinderela veio com o sapatinho na mão. Por que que você veio com o sapatinho na mão, Cinderela? É porque eu comi um pouquinho, mas engordou, não serve o sapatinho. Ah, o pé engordou? Hã? Serve o sapatinho. Ah, engordou o pezinho. Ah, ela é igual a Patrícia. Entendeu? Ela comeu um pouquinho demais, aí... Mas não entra? Deixa eu ver se vem dele. Pera aí, deixa eu tentar. Pera um pouquinho, deixa eu ver. Aqui, dá o pezinho, dá o pezinho. É, infelizmente, o sapatinho da Cinderela vai ter que ficar uma outra ocasião, né? Tá bom. Ah, mas pode levar na mão, né, Cinderela? Pronto, olha lá. Gostou da Cinderela, Fabião? Você que gosta, né? Ele gosta, ele gosta. Tem carne, tem carne. É, que gosta. É isso aí. Agora vamos conhecer a Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, Chapeuzinho Vermelho. Olha a Chapeuzinho Vermelho. Aê! Olha a Nelaine. Ela veio de tão longe, tão longe, a Chapeuzinho Vermelho, que ela pegou trem, metrô, ônibus, aí ela ficou com fome, né? Porque veio de tão longe, três horas no ônibus, acabou comendo todo o lanche que era para a vovózinha, e se bobear, vai comer o lobo mau também. Tudo bem, Nelaine? Bem-vinda. Tudo joia? Olha a Chapeuzinho Vermelho, hein, Vag? Melhoradinha, tá dando uma melhorada. Não tá? Você gosta, né, Vag? Opa! Que já dizia o poeta, quem gosta de osso é cachorro, não é, gente? Ah! Que que é isso? Não é? Eu nem preciso falar mais nada, né? Não. Não pode, não! Não, peraí, mas eu não quis dizer, mas eu não quis dizer que você tá magra. Não tá magra. Você quer apanhar? Não, ela diz que... Sem querer, né, Rodrigo? Você tá falando tudo na verdade. Quem tem coragem de falar pra ela? Mas você tá legal. Tá legal. Não, sai. Você não gosta de osso, vai lá, ó. Cuidado. Tome. Eu falei osso, não falei menina magra. Ai, ai, ai. Muito bem. Será que seria a Chapeuzinho Vermelho que o Fábio gostaria de passear, de fazer as suas aventuras? Por fim, tá na hora da gente conhecer a nossa Branca de Neve. Olha a nossa... Que isso? Que isso? Olha o anão. Que isso? Peraí. Que que é Branca de Neve? Que isso? O que é isso? O que é isso? O anão tá correndo? Olha o... O que é isso? Gente, a Branca de Neve tá com fome, ela quer comer o anão. Peraí. Gente, o que que o Zangado tá fazendo? Gente, a Branca de Neve tava com tanta fome que ela já comeu seis anões e agora tá querendo comer o último, o Zangado. Muito bem. Agora, meninas, vocês vão escolher qual personagem que o Fábio gostaria de dividir as suas aventuras nos contos de fadas nos contos de fadas? A Cinderela, a personagem número um, a Chapeuzinho Vermelho, o número dois, ou a Branca de Neve que tá comendo um pedaço do Zangado. Olha aí. Um, dois ou três. Já escolheram? Então deixa eu perguntar. Ô, Fábio, qual personagem você gostaria de viver as suas aventuras? Qual a gatinha que você gostaria de ter ao seu lado no conto de fadas? A número um, a dois ou a três? A número um. A número um? Queria ser o príncipe da Cinderela. Muito bem. Então vamos ver agora o que que as meninas responderam. Deixa eu ver a sua resposta, Adriana. Número três, a ex não marca ponto. Deixa eu ver, Patrícia. Dois, ninguém marca ponto. Muito obrigado, meninas. Beijo pra vocês. Obrigado. Obrigado pela participação. Meninas, preparem-se, meninas, pra um desfile espetacular. Espetacular, aguardei. Quer dizer, espetacular pra elas, porque pra mim é horroroso. Pra mim é horrível. Nós queremos saber o seguinte. Qual desses personagens vocês acham que o Fábio gostaria de ser? Pode entrar o primeiro, Peter Pan. Vem, Peter Pan. Olha o Peter Pan. Olha o Peter Pan. Olha o Peter Pan. Peter Pan. Veio assim. O Peter Pan. O Peter Pan não usa uma roupa verde? O Peter Pan. O Peter Pan não usa uma blusinha verde? Ok, ok. Põe o Peter Pan original aí. Olha aí, olha lá, olha lá, olha só. O Peter Pan, como você pode ver aí em casa, o Peter Pan está vestido com uma calça verde, com uma blusa verde, com a faquinha... Olha aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Peter Pan. Vai lá. Muito obrigado. Olha que sainha ridícula. Ele gosta. Agora eu quero chamar o Pinóquio. Aí vem o Pinóquio. Vem, Pinóquio. Vem, Pinóquio. Por que você fez o meu nariz desse tamanho, vovô? Eu não fiz o seu nariz desse tamanho, Pinóquio. Pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Primeiro que o Pinóquio, o Pinóquio não ganha sem roupa. Quer ver? Olha o que ele fez com o Pinóquio. Põe o Pinóquio. Vai. Olha lá. O Pinóquio é uma criatura dócil, ele é vestido, é um menininho de madeira que depois fica de verdade, né? E aí me aparece uma criatura com esse shortinho alegre. Olha a alegria do Pinóquio. Olha lá. Não dá. Vai para lá, vai para lá. Vai para lá. E por último pode entrar o gato de bota. Olha lá. Olha o gato de bota. Que coisa linda. Será que o Fábio ia querer esse gato de botas? com essa capa ridícula, com essa botinha, com essas pernas peludas. Ele gosta. Ô gato de bota. Ô gato de bota. Só um minutinho. Tony. E tem vida própria. Gato de bota, você pode dar uma voltinha, por favor? Deixa eu ver. Que isso, rapaz. Cavalo. Você tá entrando nessa onda agora, porque você, você era o único, o único que eu gostava, e que você não ficava peladinha. Aí agora de uns tempos pra cá, você tá ficando pelado. Coloca, coloca o gato de botas original, olha lá. Olha aí. Olha lá. Esse é o gato de bota. Se bem que o gato de bota é pelado, né? É, você tá certo. É verdade. Vai para lá. E põe uma roupa, não vai ficar gripado. Agora, meninas, eu quero saber de vocês qual personagem que o Fábio gostaria de viver. Se ele fosse para o conto de fadas, qual o herói dos contos de fadas o Fábio gostaria de ser? O número 1, o Peter Pan. O número 2, o Pinóquio. Ou o número 3, o gato de botas. Peguem, peguem os cartões correspondentes. A resposta aqui vocês acham que é a certa. Beleza? Pronto? E aí, Fabião, gostou desse desfile, não? Não. Fazer o quê? Um, dois ou três? Um. Número 1? Ah, tu quer voar com o Peter Pan. Ele quer dar uma voadinha com o Peter Pan. Número 1? Então, deixa eu ver a resposta. Vamos ver quem marca os 10 pontos. Ex-namorada Adriana, sua resposta. Um, 10 pontos para você. Patrícia, sua resposta. Um, também. 10 pontos para esse, 10 pontos para a atual. Todo mundo gostou do Peter Pan. Ah, voltem para a masmorra. Voltem para a casinha. Chegou a hora da prova dos sentidos. Como vocês já sabem, são sempre três opções. Uma opção é da atual, da Patrícia. Uma outra opção é da Adriana, a ex. E tem uma terceira opção da nossa produção. Bom, gente, maio é o mês das noivas, né? E não adianta enrolar não, porque todo mundo sabe que a mulherada que tem namorado hoje quer é casar. Então, Fábio, eu vou apresentar para você agora três noivas. E eu quero saber, pergunta super simples, qual delas você escolheria para casar? Pode entrar a nossa primeira noiva. Bruna, pode chegar. Bruna, olha. Uma noiva tradicional. Agora eu pergunto para você que está em casa, se isso é uma noiva tradicional. Não. Bem básica, né? De velho e grinaldo. Olha, vou falar para você um negócio tradicional nessa noiva aí, só o branco, viu? Ai, ai, ai. But I need to look a favor from you. I want you to say that no... Pelu? Pelu? Não é nada, hein, meu? E aí, meu senhor? E aí, Fábio, gostou? Quantas vezes o senhor já sonhou com uma noiva dessa? E aí, Fábio? Ô, Fábio, Fábio! Pegue ela! Fábio, Fábio! Oi! Basta uma olhadinha dela aí. Pode, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! A falhada não ficou por aí! É isso! Senta aí! Fábio, não foi! Senta aí, Fábio! Espera aí, Fábio! Fábio, não foi! Deixa ele ver muito, ó! Não, não precisa, ele já está vendo até aqui! Fábio, não foi! Só um pouquinho! Obrigado, Bruninha! Agora nós vamos para a segunda noiva. Será que seria essa segunda noiva que o Fábio gostaria de casar? Hã? Pode entrar, Sabrina! Aí vem ela, Sabrina! Eita! Essa noiva quer casar na praia! De mais! Olha lá, Lava! Olha aí! É uma noiva mais escojada! Procuriu casar na praia! Vento na cara! Sentindo a maresia! Essa noiva gosta de uma liberdade, hein! Judia de mim! Judia! Olha, Patrícia! Não! Está muito longe! Nenhuma análise! Eu estou vendo que ela não se garante! Mas é que está muito longe! Eu estou ganhando! Olha lá! Olha como é perfeito! Está lindo demais! Não precisa dele lá! Senta aí! Vai apaiar, Fábio! Já que ele não pode! Já que ele não pode! Só um pouquinho, Matrícia! Não! Ele vai apanhar se ele levantar daqui! Ele já está vendo demais! Eu estou vendo que ele não está vendo! Então eu vou levantar! Ele não é cego! Ele enxerga melhor que eu! Posso só apresentar? Posso só apresentar? Oi! Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Linda você, Fabinho! Não! Bora apresentar? Não! Ele já viu de lá! Hã? Ela vai ficar parada aqui! Ele olha! Está certo! Então! Eita! Não! Vai ficar! Aqui! Que isso? Galera! Que isso, velho! Tomou um cascudo! Vem, te expulsou! Não te expulsei não! É pra você ficar ali! Ele pode olhar daí! Agora pode entrar a nossa última noiva! Será que seria essa noiva que o Fábio gostaria de desposar? Pode entrar! Sumete! Aí agora pronto! Agora acabou, né? Agora acabou! Velo! Velo! Essa eu vou falar, viu? Vai casar pronta pro ataque! Ai, ai, ai! Judia de mim! Olha! Ai, ai, ai! Ai! Sem palavras, né? Pra falar, pra expressar, expressar o meu sentimento! Ai, meu Deus! Porque uma noiva assim, na verdade, não é nem pra levar na cerimônia, né? Já pula logo a cerimônia e vamos lá pro... Como é que vai entrar na igreja assim? Tem condição? Não! Vai chegar no cartório assim? Não! Imagina, imagina o senhor tá no cartório, aí chega o rapaz assim, de mão dada, fala... Tudo bem, Matário, eu vou para a sala de matrimônios, por favor, eu vou me casar com a Sunestes aqui, nesse traje... Judia de mim! E, ó, tá de vermelho que nem você, hein, Patrícia? Hein, Patrícia? Tá de vermelho que nem você, tá combinado? A visão, a visão não tô enxergada. Tá ruim? Peraí, deixa eu levar ali. Vem cá, viu? Olha aí. Tá ruim? Eu vou te ver o seu olho e o seu nariz. Quer ver? Não! Olha, eu vou te bater. Tá de vermelho, ó. Diga daí! Diga daí! Tá de vermelho, ó. Só dá oi. Oi, fala oi, tudo bem? Pode dar oi, Patrícia? Não, já falei oi pra ela também. Oi, tudo bem? Tome! Fica, ó. Tome! Tome! Tomou a peia na... Tomou a peia na testa agora. Tá vendo até demais. Tem que pôr a mão também? Não, ele só foi ver o buquê. Mas ele pôs a mão no buquê dela. Vai saber se o marido dela não tá esperando ela pra casar lá fora. E ele fica pôr na mão. Entendi. Olha. Essa mulher é brava, velho. Fábio, como você sofre, Fábio. Mas eu amo, Rodrigo. Você ama, né? Ele gosta de apanhar a roupa. Ah, ele gosta? Por isso que ele fica comigo e não com aquele pau de mara tripa que tá ali, ó. Ah, ele gosta? Ah, ele gosta? É, então tá bom. Ele gosta de mulher que manda nele, não fica alisando ele, igual aqui na minha. Ah, ele gosta de mulher que... Você pode ficar com ele que vem parar na minha casa. É, mas é comigo que ele vai casar. É comigo que ele vai casar. Ah, tá na casa e vai ficar com você. Tá bom. Calma, calma, calma. Ah, nem o cachorro se quita. Ah, nem o cachorro se quita. Patrícia, pode ir pra lá. O Fábio tá longe agora. Vem aqui. Fica aqui, meu amor. Aê. Beleza. Rodrigo, posso sentir o cheiro? Não. Hã? Pode sentir o que eu quero sentir. Rodrigo, eu vou sair daqui de novo. Não, eu não preciso. Eu vou aí de novo. Não, eu não preciso. Eu vou segurar aqui. Ô, Fábio, se você fosse escolher uma noiva pra casar, você gostaria de casar com a número 1, com a Bruna? Com a número 2, a Sabrina? Ou a número 3, a Suneses? 1, 2 ou 3? A 1? A Bruna? A Zê? Gostou da noiva número 1? Ele gostou da noiva número 1. Bom, vamos ver então agora quem escolheu essa produção da noiva número 1. Se foi a E, se foi a atual, ou se foi a minha produção. Bruna, tá na meinha? Não. Não. Tá no buquê. Tá no buquê. Não é? Tá no buquê. Tá no buquê? Não. Não. Não tá no buquê? Tá aqui? Não. Ih, meu pai, tá onde o negócio? A coisa tá piorando cada vez mais. Onde está o papelzinho? Aqui? Caramba, e agora? Deixa eu ver, pera aí. Ah, ah, ah! Gente! O Fábio escolheu... A noiva da produção! Tem que ser em atual, marca um ponto. Eu acho que tem uma terceira aí nessa parada, hein? Não escolheu nenhuma, nenhuma, eu acho que tem mais uma noiva nessa história. Meninas, obrigado, Bruna. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Sunesis. Fábio, a gente sabe que tem um hálito puro, saudável, é meio caminho andado, né? Tem que ter um bafinho gostoso, né? Aquele cheirinho, hum, refrescante, né? Então, você já viu que as gatas que a gente tem aqui são lindas, né? Tudo top, mulheres de primeira linhagem. Então, foi pensando nisso, foi pensando no seu bem-estar, que nós resolvemos te dar o prazer de chegar bem pertinho, de sentir o hálito refrescante e dizer qual o hálito, qual é o bafinho que você mais vai gostar, certo? Então, agora, ele pode, pelo menos, sentir o hálito, ele tem que participar da prova, né, Patrícia? Dependendo quem sabe. Hã? Dependendo quem sabe. Aí você vai deixar, né? Então, tá bom. Eu quero saber qual o hálito que o Fábio mais vai gostar. Atenção, pode entrar as nossas modelos aqui, as nossas gatas com os hálitos. Azedou. Azedou. É brincadeira, hein? Não, 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 não. 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 Não, não. Tem certeza que eu tenho que fazer? Você pediu tanto pra levantar, que agora você vai poder levantar. Agora você deixa, né, Eduardo? Agora ele pode, né? Não, mas eu não vou. Agora tá liberado. Então, vem, Patrícia, vem. Sente de longe, não precisa nem chegar perto. Sente de longe. Tampa a respiração, entendeu? Isso faz mal. Isso faz mal. É natural, natural. Eu sei que é triste, mas é a prova. Vem cá, vou te apresentar o meu amigo Denis. Eu disse Denis. Vem cá para cá. Tudo bem, Fábio? Um abraço de amigo, né? Lógico. Não. Não, pera aí, abraço. Ele era todo natural, né? Não, natural. Não, devagar. Devagar. Ah, pronto. Sim, pera aí, não sentiu. Não sentiu. Vai, Denzel. Tem que sentir... É, sentiu? Gostou? Não, óbvio. Não? Então agora você fica aqui. Fica aqui. Aí. Você fica aqui. Atenção. Atenção. Preparado? Sucesso. Sucesso. Atenção. Prepara. Vai, filho, vai. Sente o cheirinho. Pronto, bafo. Sensacional. Gostou? Arrumou um antes essa coisa aí. É meu filho. É meu filho. É o Rodriguinho. O Rodriguinho, para. Bom, agora para terminar, vou te apresentar um amigo meu. Experimenta, experimenta aí. Esse aqui, pera aí. Esse aqui, pera aí. Isso aqui é o Paulão, Paulão Chupetinha. Tá bom. Paulão Chupetinha. Ai, mano, mano. Já foi. Não, já foi. É isso. Não gostou do Paulão Chupetinha? Não, é Chupetinha mesmo. Ué. Deu para ter certeza ou quer sentir de novo? Não, jamais. Não é legal, mano? Você quer ver? Não. Agora é o seguinte, se fosse uma gatinha, qual bafo você gostaria? Número um, dois ou três? Número um. Número um? É. É a segunda vez que ele escolhe o Dennis. Primeiro foi o Peter Pan, agora foi o Alton. Você gostou do Dennis? É. É um homem simpático. Simpático. Bonito, bonito não. Tá bom. Então agora vamos ver quem escolheu o papelzinho, né? Quer pegar? Não, não. Chega aí, chega aí. Eu tirei uma vez, você tira a outra. Ah, por que você não deixou eu tirar a primeira? A primeira é bem melhor, né? Que a segunda. Pô. Primeira. Vai lá, sua cara. É, Dennis, é... Pôs na bota hoje, né? O papelzinho. Pus, Rodrigo. Eu pus em um lugar diferente, mas não é na bota. Ah, tu pôs em um lugar diferente. Ai. Atrás. Papelão, hein? Ele gosta. Cadê? Ah, minha insustação. Ai, gostei. Definitivamente. Definitivamente. Eu não preciso passar por isso. Não. Não tem uma luva cirúrgica? Não. Vai doer. Ai. Ele escolheu o hálito valendo 10 pontos da ex-namorada. 10 pontos para a Adriana ex-namorada. E ele tá sentindo o hálito da ex-namorada. Agora a gente vai saber se o gostosão, o Fábio reconhece a Adriana e a Patrícia pelas vozes. Mas é claro, né? Aqui é o duelo fura-olho. É lógico que as vozes vão estar um pouquinho distorcidas. E ainda vai ter uma terceira voz de uma das minhas assistentes, só para confundir ainda mais a cabeça do gostosão do Fábio. Então, vamos ver quem vai começar? Valesca, pode colocar os óculos negros. Ele vai ouvir músicas lindas, músicas românticas, músicas sensuais. Eu vou começar com você agora. Pode cantar. Atenção. Vai. Fada querida Dona Da minha vida Olha um pato. Você se foi Levou meu calor Levou meu calor Vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo uma fada em sua vara de condão Chega, chega, chega. Que lindo, que lindo. Agora, agora é... Sua vez. Atenção. Música. Recomeçar Sem esconder A tarde do ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Ai, 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 ai Reinventar Resplandecer E se ela apagou Em mim, ai, 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 Tá achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira um atrás da outra, tá querendo ficar só, tá perdendo a razão, vê se cai na real. Para, melhor parar, melhor parar. Pronto. Ô Fábio, gostou das músicas? Gostei. Lindas, né? Maravilhosas. Como cantam bem, não? Nossa senhora. Que loucura. Fábio, quero saber de você, qual a música que você mais gostou, a voz que você mais gostou? A número um, a dois ou a três, valendo dez pontos? Número um. A número um? Dez pontos para a Patrícia. Ah, é a tua namorada. Maravilha. Pergunta para ela de que ela tá, porque é de virada mais gostosa. De virada mais gostosa. Ela fala que eu sou a Jabulânia, a Jabulânia é uma prova, porque ela rola, né? E ela? Rola o quê? Rola o mesmo. Chegou a hora, gente, da última prova do nosso duelo fura-olho. É hora da corrida dos corações. Vamos lá. Bom, gente, a prova funciona assim. Cada uma das nossas duelistas está posicionada no início de uma fileira de corações vermelhos. São cinco corações até chegar ao coraçãozão do Fábio, que tá aqui do meu lado. Ganha quem chegar primeiro, hein? Meninas, eu vou fazer perguntas alternadamente. Eu vou perguntar para a Patrícia, para a atual, vou perguntar para a ex, para a Adriana. Quem acertar a resposta, avança uma casa e leva dez pontos. Agora, se errar a resposta, quem avança e leva os dez pontos é a adversária, tá bom? E a gente já gravou as respostas com o Fábio aqui, ok? Vamos nessa, então? Então, tá começando a corrida dos corações. Quem tirar o coração vermelho da caixinha, começa respondendo. Vai, atual Patrícia, pode tirar, vamos ver. Vamos ver. E Estrela Azul, pode tirar, Adriana. A gente começa, então, com a ex-namorada, com a Adriana. Adriana, pergunta para você, valendo dez pontos, é essa? O Fábio reclama de acordar cedo ou pula da cama sem despertador? Ele reclama. Reclama? Muito. Então, vamos ver. O Fábio, você reclama de acordar cedo? Olha, Rodrigo, eu reclamo para acordar. Certa a resposta! E a história do extraês pode avançar um coração. Pergunta para você, atual Patrícia, é essa? Qual a comida preferida? Frango. Frango? Vamos conferir? Fábio, a sua comida preferida é frango? A minha comida preferida é frango. Certa a resposta! Frango frito! Pode avançar, Patrícia! Pergunta para você, Adriana. Vamos lá, jogo empatado, é essa? O Fábio é um cara que investe na aparência ou só cortar o cabelo já está bom? Ele investe. Investe? O Fábio, você só corta o cabelo ou você investe na aparência? Eu sou um cara que investe na aparência. Certa a resposta! Ele investe na aparência. Anda, anda, ex-namorada! Boa, 10 pontos para você, Adriana. Patrícia, é sua vez agora. O Fábio gosta de ver as mulheres brigando por ele ou acha isso muito desgastante? Gosta de ver a mulherada brigando por ele ou não gosta? Acha desgastante? Não gosto. Não gosta? É com você, Fábio? No fundo, no fundo, Rodrigo, eu gosto de ver as mulheres brigando por mim. Resposta errada. Ele gosta de ver as mulheres brigando por ele. Você gosta, né? De ver a mulherada. Gosta de ver o circo pegar fogo, né? Então, quem avançou foi a ex, a Adriana. E agora eu pergunto para você, Adriana. Se você acertar, vai abrir dois corações de vantagem. Vamos lá. O Fábio curte mais praia ou campo? Campo. Fábio, você prefere praia ou campo? Eu prefiro campo do que praia. Certa resposta. Muito bem, Adriana. Avançou mais um coração. Patrícia, atual namorada, a pergunta para você é essa. O Fábio gosta de café preto ou só bebe café com leite? Café preto. Café preto? Ô, Fábio, você bebe café com leite ou só café preto? Café para mim tem que ser puro, preto. Certa resposta. Boa, Patrícia. Pode avançar mais um coração. Pergunta pra você agora, Adriana, é essa. O Fábio acorda bem-humorado ou demora pra perder o mau humor? Ele demora um pouquinho. Demora pra perder o mau humor? Fábio, você demora pra perder o mau humor? Tá valendo dez pontos pra ex, hein? De manhã eu acordo bem-humorado. Ah, resposta errada. Ele acorda bem-humorado, então quem avança é a Patrícia, que agora pode empatar o jogo, hein? Vamos lá, Patrícia. Boa sorte. Pergunta pra você. Qual o grupo de forró que o Fábio mais gosta? Aviões e o forró. Ô, Fábio, o grupo que você mais gosta é o Aviões? O grupo de forró que eu mais gosto é o Aviões e o forró. Certa resposta. Boa, Patrícia. Jogo empatado. A Corrida dos Corações está empatada e é a sua vez agora, Adriana. Presta atenção na pergunta. Qual o número do calçado do Fábio? Quanto o Fábio calça? 38. 38? Quanto você calça, Fábio? É, 38. Muito bem, resposta exata. Avança, Adriana, avança. Agora é o seguinte, Patrícia. Você tem que acertar. Se você errar, a Adriana vence a Corrida dos Corações, hein? Capricha, hein? Pergunta pra você, atual namorada, Patrícia. O Fábio é bagunceiro ou ele gosta de tudo arrumadinho? Gosta de tudo arrumadinho. Ah, é? Vamos conferir a resposta, então. Ô, Fábio, você é bagunceiro ou gosta de tudo arrumadinho? Rodrigo, eu sou um cara bem arrumadinho. Muito bem, na mosca, certa resposta. Jogo empatado. Atenção. Agora é o seguinte. Adriana, a ex-namorada. Eu tenho uma pergunta pra você aqui. Se você acertar essa pergunta, você ganha a Corrida dos Corações. E como a competição tá empatada, se você acertar essa pergunta, você leva o duelo fura-olho desse sábado. Então, presta atenção, hein? Essa pergunta tá valendo 3 mil reais. Agora, se você errar, quem ganha é a sua adversária atual, a Patrícia. Posso fazer a pergunta? Pergunta pra você. O Fábio gosta de ir ao estádio de futebol ou prefere assistir ao jogo pela televisão? Na TV. Ele prefere assistir na TV? Então, valendo o duelo fura-olho deste sábado. O Fábio, você prefere assistir o jogo no estádio ou em casa, na TV? Eu prefiro assistir futebol na TV. Certa resposta! Vitória da ex-namorada Adriana! Adriana, ex-namorada! Beijo! 3 mil reais pra você, Patrícia. Dá um beijo. Obrigado pela participação. Fábio, cuida dessas duas mulheres, hein, meu amigo? Eu não queria estar na tua pele, viu? Valeu, gente! Obrigado! Esse foi o nosso duelo fura-olho desse sábado. É.